E oi 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 Hoje vamos colar mais uma bacia do teu ai E dessa vez vamos experimentar essa amarelona ai Mas que bonito esse trigal ai Bem bacana Vão acionar essa trilha ai Vão sentar-lhe a ripa nesse trigo ai Essa amarelona ai sim tem uns 340, 350 cv Essa é a maquininha novinha 2021, 2022 E Tamo descendo o sarafo na maquinaveira E tamo descendo o sarafo na maquinaveira Vamos lá. 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 Vai cortando, cortando, fazendo o lugar. Até que tu pode fazer a volta, né? Mas tá rendendo bastante. Vamos lá. 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 do meio do céu. E vamos embora, não deixe ficar em casa. Estou cuidando do serviço para ele. Olha só a gana que essa máquina corre. Ela vai que vai no pauleirão que o serviço vai terminar rapidinho desse jeito. É muita tecnologia, flutuação lateral, automático, hidro, muita coisa que eu nem sei. Com tudo ajuda para coelhar ligeiro, coelhar bem bonitinho. E vamos descarregar novamente. Tem mais uma caçambinha aí. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Tchau, gente. E aí só, vai lá, andando no chão mesmo né, e não fica nada para trás, tecnologia para a perfeição, rapa no chão, anuncia o problema de uma carreira, e não fica nada para trás, não deixa nada desejado, e não fica nada para trás. Essas máquinas aí modernas tem um tal de automático né, mas eu não gosto de usar isso, eu prefiro dirigir no braço mesmo, e se eu vou para a esquerda, vou para a direita, se eu vou também, se eu acerto, eu acerto, eu quero ser mais emocionado, para dirigir no braço mesmo. É só como agora está bem mais fácil fazer a porta ó, já dá uma dançadinha, cai uma giradinha, e vamos assim embora, e prega ali fogo né. é só, não precisa ficar dando ré, é só fazer essa dancinha aí, a giradinha e vai-se embora e vamos que vamos sentando, moleque olha a máquina olha só já descarregando mais uma de novo é isso aí vai encher logo essa carretinha vai sair a bauladinha da roça e vai indo bem ligeiro o serviço vai que vai mesmo coisa boa só temos a agradecer esse trabalho bom que estamos fazendo aí não é mesmo e aí e aí e aí e aí e aí e agora vamos e aí e aí vou transportar e levá-la para o silo com essa carguinha aí e vamos para casa e aí e aí